Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Grounded para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo, né? Eu fui até lá encontrar os dois locais ali que tinha que construir umas bandeirinhas lá, né? Essas de posição assim, ó, que até tá aparecendo uma ali, aparecendo a outra ali, né? E eu não tava encontrando aquela última ali, né? A primeira missão ali, né? Nem vou tentar falar pra vocês porque eu não sei pronunciar, então não vou pagar mico aí pra vocês, né? E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ali naquela localização, tá? Eu já... não vou dizer que eu encontrei, eu dei uma pesquisada, né? Então eu já sei onde tem uma bandeirinha, né? E é pra ser aquela ali, tá? Mas no vídeo de hoje, né pessoal, eu quero começar primeiro aqui assim, eu quero fazer uma armadura de formiga pra nós. Deixa eu até entrar aqui rapidinho no craft. Aqui, vamos lá. Aqui, ó, quero fazer armadura de formiga, tá? E quero fazer esse anti-club aqui, também que é com coisas de formiga também, né? Só vou ver o que a gente vai precisar aqui. Esse might ali, fuzz ali, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Aquilo ali a gente consegue matando os carrapatos, né? E o restante das coisas ali é matando formiga, né? Deixa eu até ver o que eu tenho por aqui. Com esses brilhozinhos aí no canto aí que tá aparecendo, pessoal, se estiver aparecendo pra vocês. Isso aí é... Do jogo, tá? Bug do jogo mesmo. Ó, eu tenho algumas partes aqui já, ó. De formiga, vamos ver o que a gente consegue tá fazendo. E se eu tiver que ir atrás de coisas, a gente vai estar indo, né? Eu sei que as formigas podem mexer nessas coisas aqui, tá, pessoal? Só pra ver que eu tô dando sorte até o momento. Que elas não mexeram, né? Por enquanto eu dei, dei muita sorte. Deixa eu ver se aquela armadura a gente tem que fazer na mesa. Acho que provavelmente sim, né? É. Vamos ver o que a gente consegue tá fazendo. E o que que eu vou ter que ir atrás ainda. Ó, isso aqui eu consigo tá fazendo já. Ah, provavelmente eu vou precisar daquelas partes ali ainda. Ah, Acid Glend. Ixi, agora que eu vi que aquilo lá eu não vou ter. E nem sei onde que eu consigo. E é uma das missões ali, ó. Acid Glend ali. Esse eu não vou conseguir, ó, acho, hein? E também não sei onde é que eu consigo aquilo ali. Tá, por enquanto. Tá, eu fiz ali uma das partes, né? Só que eu preciso matar mais formigas aí pra gente conseguir mais, né? Vamos tentar ir atrás e a gente matar formiga. Pra gente conseguir fazer. Mesmo que a gente não faça todas as partes. Mas eu queria conseguir fazer todas, né? Mas eu não tinha visto aquilo ali daquele ácido ali. O problema é que eu nem sei onde que eu consigo aquele... Que bicho que eu tenho que matar pra conseguir aquilo ali. Se eu conseguisse... Se eu conseguisse... A gente completaria mais uma missão, né? Que eu tenho que analisar esse ácido aí. Algum bicho que a gente tem que matar. Só não sei qual. Vamos ver. Vou tentar fazer o máximo aqui que der pra fazer. E depois aí a gente vai... Atrás lá. De eu mostrar pra vocês onde é que é o lugar, né? Certo, né? No último vídeo aí, eu sei que com certeza a maioria da gente sabe, né? Das pessoas sabem. Só que o problema é que tem gente que não sabe. Tem gente me agradecendo ali. Mas aí com a ajuda de vocês aí que eu vou... Conseguindo aí trazer coisas melhores aí para os... Vídeos, né? Vocês me dando dicas também. Quem tá jogando. A gente vai conseguindo se achar. Junto. Barulho de ataque. O que que é? Olha os carrapatos. Matar ele antes que me ataque. Essa aí eu tinha bastante pra estar fazendo, né? Queria ver se eu encontrava algum bicho diferente. Aqui pra gente tentar matar. Uma coisa boa que eu devia tentar fazer era o... O arco e flecha, né? Que eu nem sei se eu consigo tá... Tá fazendo ele. Se os recursos que eu tenho... Eu nem sei onde é que é o arco aqui pra eu tá olhando. Me achando ainda, né? Aqui não. Deixa eu ver bem lá na frente. Lá nas ferramentas, né? Aqui, ó. Aquele fuzz ali eu não sei. Já que essa eu tenho. E aqui eu conseguiria fazer, né? Desses espinhos eu tenho. Vamos voltar lá. Ver se daquele fuzz lá a gente tem lá. Se a gente tiver algum bicho que eu já... Matei, né? Olha ali, ó. Formiga. Vou matar a formiga. O que que é isso aqui? Pá, argila que ficou por aqui. Ali é pedra. Fica a formiga. Foge não. Ó, a formiga se mandou. Ah, quando ela tá morrendo ela foge, né? Ó, fugiu. E ela chama o restante das amigas. Vem cá, afia. Beleza. Consegui mais partes. Diz que tu chamou as amigas aqui pra gente matar. Não, não veio nenhuma. Cuidando na volta. Open map. Craft. Inventário. Terceira pessoa. É o joguinho de terceira pessoa que me falaram aí, né, pessoal? Pra eu tá colocando. Eu não curto muito tá jogando assim em terceira pessoa, não. Prefiro jogar em... Em primeira pessoa, né? Deixa eu só ver aqui se eu tenho daquilo lá. É isso aqui, né? Que eu preciso pra tá fazendo o arco. Eu acho que é aquelas mosquinhas, hein? Opa, tem mais aqui? Ué? Sumiu duas? Não, tá ali. Quatro. A gente precisa de cinco pra fazer o arco, se eu não me engano. Então, se precisa de cinco... Eu até vou tirar aqui de terceira pessoa, tá, pessoal? Não... Não curto. Ah, o bichinho, ele pensei que era a formiga vindo pra cima. Deixa eu entrar aqui no crafting pra ver. Aqui a gente precisa fazer fibra. E eu preciso daquele... Fibra eu consigo fazer aqui já. Daquele matinho ali, né? Aquele ali é fácil aqui, ó. Já tem aqui, ó. Do lado. Um. Dois. Ó uma aranha ali. Além que se ela viesse aqui, a gente consegue, eu acho, talvez matar ela. Na entrada do analisador ali, né? Ó, eu me arriscando. Queria pegar... Cadê pedra? Aqui. Tentar jogar pedra nela. E atrair ela pra cima de nós. E aqui. Cadê ela? Ó ela ali. Ó, tá bem pertinho da gente. Não veio pra cima ainda? Vem, aranha. Pô, se eu não... Se eu não quero que venha pra cima... Aí a aranha vem, né? Mas aqui eu tô tentando atrair ela, ó. Veio. Só corre agora. Só corre. Aí, ainda tô correndo pro lado errado. Ô, miséria. Fiz besteira. Pô, que que eu corri totalmente pro lado errado? É pra ali que eu preciso ir. Vamos lá tentar atrair ela de novo. Cara, aí desiste bem fácil, né, pessoal? É só conseguir fugir dela. Ó ela ali, ó. Vem. Pá. E aí... Ó, ó. Vou morrer. Vou morrer. Vai, corre, corre, corre. Corre. Vem aqui. Ela tá aqui na volta, né? Tem que fazer ela vir. Aqui, ó. Caralho. Aqui, aqui. Aqui, ó. Ah, não consegui fazer ela vir aqui ainda. Tem que vir aqui, miséria. Ó, aranha não vem. Olha aí. Ela tá ficando ali do lado, mas não... Ah, agora acertei. Tava apertando o botão errado, né? É, só que só assim não dá, não. Matar tem pouca pedra pra isso. Preciso que ela venha aqui. Venha aqui na entrada. Ah, vai ficar aí, então tá. Vai ficar levando aí. Sei que é apelação, mas... Vamos lá, vamos matar uma aranha. Tem que cuidar pra ela não me acertar. Porque se ela me acertar... Minha vida do jeito que tá ali, eu morro. Se ela destruir a mesa da gente ali, não dá nada, né? O negócio é matar a aranha. Olha, ela se encarnou ali na lateral ali da... Ela vem mais pra cá agora. Vem aqui, ó. Vem aqui na entrada. Vai, vai. Metade da vida já foi. Tô eu aqui, me mexendo na cadeira, né? Também. Além do boneco, tô eu também aqui. Morre, aranha. Morre. Vai morrer, vai morrer. Tá quase. Morre, morre. Tá quase. Só mais um pouquinho. Alerte ali. A gente tá com fome, com sede. Tem que matar logo. O que tem problema é com água. Ela vai morrer. Matamos a aranha, hein? Aí sim, hein? Spider. Não sei o que a gente pegou ali. É o que tinha pra pegar da aranha aqui. A gente conseguiu, né? Ó a nossa mesa ali, como é que ficou. Aqui eu conserto ela batendo assim, né? Com essa ferramenta, ó. Não vou consertar totalmente. Acho que é só consertar um pouco, pelo menos. Depois eu termino aqui de consertar, né? Você tem que ir atrás de água aqui logo. Acho que eu vou ali na caixinha de suco. E conseguimos matar. Uma aranha, hein? Deixa eu só me achar aqui onde é que é a caixinha de suco, né? Ela fica aqui pra perto dessa... Da máquina misteriosa. Ali pelo menos eu tenho certo ali que tem as gotinhas de suco pra gente estar bebendo. Pelo menos da aranha. Né? Eu já sei que aquele ácido não é, né? Beleza. 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 Já bebemos água aí agora, ó. Tranquilo. Conseguimos fazer só uma parte só da... Da armadura da formiga, né? Ou se eu pelo menos faço arco e flecha e vou até o local lá mostrar pra vocês... Né? De onde é aquela missão ali. O que eu queria fazer antes de dormir a missão... Pra quando passar ali já liberar mais, né? Mas fazer o que? A gente faz... Deixa eu só analisar isso aqui. Ver o que a gente vai estar aprendendo aqui agora. Ó, uma armadura de aranha. A gente aprendeu, hein? Ganhamos mais 20 pontos ali também. Deixa eu só vir aqui agora. Craft. O arco, né? O arco eu consigo estar fazendo já. E flecha eu só preciso de espinhos. Espinhos eu acho que a gente já pegou, se eu não me engano. Ali, ó. Tem bastante espinho aqui, né? Dá pra fazer algumas flechas. Vamos fazer porque eu só encontrar algum bicho aí. Não, não é aqui. É só entrar no craft aqui e botar, fazer as... Vamos ver quantas eu consigo estar fazendo, né? Deixa eu já fazer. Vai 5 espinhos pra cada flecha, é isso? Inventário. Quantas flechas a gente tem? Não, a gente já tem... 20 flechas, 40 flechas já. A gente já conseguiu fazer. Ah, beleza. Acho que por enquanto vamos levar isso aí. Deixa eu guardar um pouco de coisas aqui. A armadura da formiga eu nem vou estar usando, né, pessoal? Então, deixar pra usar quando a gente tiver toda a armadura, né? A gente conseguiu mais teia de aranha ali agora quando matou. Guardar essas partes aqui. Guardar isso aqui. E aí... Por enquanto, só que... Que tá aqui assim, dessa maneira. Pedra também posso guardar. Só preciso ver uma coisa, tá? Deixa eu só... Dormir já. Já dá pra dormir? Já. Já vamos botar a dormir. Eu tenho que colocar... O arco ali no... Inventário rápido aqui. Certo? E me lembrar o que eu preciso ali pra... Pra fazer lá a bandeirinha aquela. Pra eu já levar as coisas junto. Pra quando eu chegar lá, já ter as coisas pra fazer, né? Então, a princípio... Já tem tudo, né? Então, beleza. Dá pra gente ir. Deixa eu só abrir aqui pra ver. Já tá equipado. Aqui é só apertar e... Deu, soltar, né? Ah, gastei uma flecha à toa. Eu posso recuperar a flecha? Ah, dá pra recuperar, né? Já tô com sede. Vamos passar ali novamente, ali no... Aqui tem madeira, beleza. Não preciso disso agora. E deixa eu botar aqui no mapa, tá, pessoal? A gente tem que vir pra cá, ó, pessoal. Nessa região ali que tem a bandeirinha, tá? Então, é pra esse lado de cá. Só que... Deixa eu passar ali primeiro, beber... Água pra gente ir, né? Sempre quando a gente dorme, né? Baixa bastante aí a... Água. Se eu dormir com ela cheia... A gente dorme... Acorda ali vazio. Bom que tem aqui o... Suco aqui pra isso. Posso estar fazendo o cantinho, né, pessoal? Sei aí que a gente pode fazer o cantinho, mas depois eu faço isso. Por enquanto, vamos... Vamos se virando assim mesmo. Deixa eu já comer uns... Cogumelos aqui. E vamos partir lá pra eu encontrar logo lá isso aí. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Sei que eu iniciei aí pra tá fazendo, acabei nem fazendo no vídeo, né? Porque eu não vi ali antes que eu precisava daquele ácido. Mas vamos lá pra gente completar a missão. E matou uma aranha, pelo menos, né? A gente não tinha matado ainda. Usamos ali da... Local de análise. Ó, aqueles bichos ali que eu não matei. Eu tinha que conseguir separar um deles. Pra mim que eles andam em... Em bando, né? Vários juntos. Se a gente conseguir fazer um deles seguir a gente... Opa! Opa! Ele caiu dentro. Ele veio ali dentro comigo. Isso. Vem, vem, vem. Veio um só. Opa! Parou. Só corre. Corre aqui não. Deixa ele te acertar não. Carrapato. Sai fora. Ah, carrapato tem que matar aqui. Não posso perder aquele bicho de vista lá. Ah, pego o arco. Cadê ele? Pô, tinha dado umas flechadas nele já. Aqui eu consigo recuperar umas flechas pelo menos. Vamos matar aquele bicho ali que eu não matei ainda. E a gente já vê se esse ácido é nele também. Não sei, né? Ah, por que ele sumiu aqui agora. Deve estar por aqui. Nossa, sumiu o bicho. Ah, beleza. Vamos lá. É só seguir reto aqui. Se a gente encontrar ele de novo. Tem que aparecer o carrapato ali pra... Tá atrapalhando. Na flechada ali a gente ia conseguir matar, né? A vida dele tá... Baixou bastante. Nada. Acho que tem algum bicho aqui na... Ó, já estamos chegando, tá, pessoal? É por essa área aqui assim. E é bem embaixo, tá? Só que quando eu vim aqui, que eu cheguei a vim aqui. Tá, olha ali, ó. Olha os tipos de bicho que tem por aqui. O problema é que eu não sei se a gente consegue matar, né? Sei que a bandeirinha... Ela tá lá embaixo, tá? Acho que se a gente conseguisse matar aquele bicho... Alerta. Pô, mas ele tá bem longe. Ele tá vindo pra cima? Tá assim. Mas, na primeira coisa, a gente conseguir tirar ele de lá, pelo menos. E que a flecha não dá muito dano nele, não, hein? Então vamos tentar dar uma volta aqui. A gente tira ele de lá. E a gente vai lá fazer a... A bandeirinha lá. Por isso que eu queria vir com os recursos na mão já, né? A gente consegue descer. Olha ali, ó. Vocês viram o martelinho ali embaixo? Chegar aqui e... Construir, hein, pessoal? E a gente conseguiu aquela... Concluir aquela missão ali, né? Não matei aquele bicho ali, que não ia ter como agora, né? Pô, ali até uma entrada ali, ó. De formigueiro, provavelmente, né? Vocês conseguiram ver onde é a área, né, pessoal? No mapa? Aqui tem... Ele tá vindo pra cima. Parece que sim, né? Olha aí, mas ele recupera a vida, né? Se eu demorar, já tava com a vida cheia novamente, né? Eu quero entrar aqui e mostrar a área pra vocês. Só tem que fazer esse bicho me... Me esquecer. Pegar a lança aqui. Ah, ele tá atrás ainda. Ele ainda não me esqueceu. Ah, outro bicho que eu podia estar olhando ali. Vocês viram a terrinha mexer ali, né? Não sei se sai daquele bicho ali, esse ácido, que é uma minhoquinha. Que é com a pá que a gente consegue estar mexendo nele, tá? Aranha ali. Tô com tudo que é bicho atrás de mim agora. Pá. Aranha. Pra cá, pra esse lado. Aqui tem água pra beber. Ó, ali tem da minhoquinha ali, ó. Pra eu ver mais. Ó o problema que tem na volta. Aranha, aranha e aranha, né? Olha aí, ó. Aí agora a gente tem que matar ela. Grubi. Não. Nada a ver com o... Com o ácido, né? Então a gente já tem mais dois bichos ali que a gente não matou ainda. Que pode ser. Ou... Tem a joaninha também, né? Tem a joaninha também pra gente tá tentando matar esse bicho aqui. A gente já matou, né, pessoal? Já posso matar ele aqui de novo. Pra elas... Pra vocês verem, tá? Mas não tem nada a ver. Mais um carrapatinho. Vamos voltar lá pra gente tá... Analisando. Olha lá, ó. O que que me apareceu ali de novo. E vamos tentar ele de novo. Ué, sumiu? Eu enxergo o bicho e ele some. Ah. Os carrapatos de xarope pra tá me atrapalhando. Morre. Pô, acabei de ver o bicho aqui, aquele... Parece uma barata, né? Vamos ver se a gente encontra ele por aqui. Ó, queria matar mais aquele ali pra gente ver, né? Ó, aqui tem... Flecha nossa. É, sumiu de novo, né? Pá, olha ali, ó. Ixi, mais de um. Como é que eu tenho que atrair? É um só. Isso, vem só tu. Vem só tu, malandro. Pá. Duas flechadas ali, vocês viram o que foi da vida já, né? Então... Tô atirando totalmente errado. Se não, eu vim carrapato pra atrapalhar novamente. É uma larva isso aqui? Morre. Matamos a larva, hein? Ácide... Ácide glândia, ó. Conseguimos o ácide glândia. Dá a larva que a gente consegue, hein? Muito bom. Tentar catar as flechas, ó. Bom que isso aqui a gente mata o bicho. E as flechas a gente consegue tá pegando de volta. Vem que ali tem vários juntos agora. Vários juntos, não vou encarar não. Mas a gente conseguiu o ácide glândia. A gente analisar agora. A gente vai... Concluir mais uma quest ali. E aí provavelmente no próximo vídeo a gente vai até o robô. Né? E vamos estar comprando lá o chão e a escada que a gente precisava. E vamos pegar mais quests aí pra gente tá... Tá fazendo, né? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Pessoal, que eu esteja conseguindo ajudar um pouquinho. Não sei jogar. Tô aprendendo junto com vocês. Tentando aqui descobrir o máximo possível do jogo, né? Vamos chegar ali pra gente analisar. Que no momento que a gente analisar, a gente já conclui aquela quest ali também, ó. Opi! Tem isso aqui pra gente analisar. Beleza! Aquilo ali a gente já sabia fazer, né? Larva Spike. Acid Gland. Esse aqui que a gente tem que analisar. Deixa eu analisar aqui logo. Aprendemos a fazer aquilo ali, ó. Huber. Não sei o que é aquilo ali. Mas com isso a gente completou a missão, né? Vamos lá que eu tenho mais um ponto aqui. Daqui a pouco já libera de novo e depois eu analiso, né? Larva. Troféu ali de lava pra gente botar na parede, provavelmente, né? A gente concluiu aquela ali, ó. Agora a gente tá só com aquela ali que a gente pegou no último vídeo, né? Aquela missão ali. Depois a gente pega mais, né? Agora a gente já tá com 1.200 pontos. Com isso aí eu consigo tá completando. Então vocês viram, né, pessoal? Por essa área aqui, assim, ó. Que você encontra aquela bandeirinha ali daquela quest, né? Tem uma pá perto e aí é bem no buraco lá embaixo. Embaixo de uma folha, né? E aí vocês viram que tem inseto na volta ali. Tem que dar uma... Tem que se cuidar um pouco, né? O arco e flecha aí, né? Agora que a gente fez. Muito bom, né? E conseguimos evoluir. Legal nesse vídeo, eu acho, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!